E aí galera, deu ruim aqui ó, tá eu e o Orlando aqui, furou o pneu da moto em pleno rodoanel aí ó, não tem como atravessar, o barato tá louco, o barato tá louco galera, nós tá parado aqui e embaçou tudo. E pela quinta vez furou o pneu da Sejola, o que que a gente faz aqui meu, tá foda, o que que nós faz Orlando? Ai ai, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer dessa vida hein? Muita sorte. É sorte, e ninguém para pra nós atravessar galera, o bagulho tá louco, não dá Orlando, vai morrer se atravessar aí, só vai ficar aqui o dia inteiro. E aí, agora eu vou atrás da borracharia galera, vou atrás da borracharia. Esse aí é o Orlando, esse preto safado que eu tive que trazer aqui em Osasco. Deu ruim Orlando? Deu ruim, deu. Deu merda. Deu merda. Onde a gente vai achar uma borracharia aqui, velho? Oi? 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 Nossa galera, tá, deu ruim. Aqui embaixo eu acho que é a Raposa e o Tavares. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Deu merda. Deu merda. Deu merda. É? É Essa porra furou mano Furou? Mano, o bagulho treino Rapaziada, que bagulho louco Corre, 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 corre Ai 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 Quer mandar um salve para alguém Orlando? Quero mandar um salve ai para o Para o Biscuit, salve a Biscuit Rapaziada, deu merda Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Mas vou ter que pedir para a informação no pedágio ali ó Entendi Formação no pedágio ali ó Que escada? Tu é besta? Mas isso só acontece com os backtrunks É, só os backtrunks tem que se fuder todinha Ai meu Deus do céu Podia estar em casa No meu dia de folga Só que não Ó Ô CBC O CG tá bom Uh Não tem nem para ajudar a gente né Banco de desgranhento velho Só falta nós ter que pagar o pedágio para passar Ai caramba Não tem nem para ajudar a gente Mas não tem nem para ajudar a gente Nós vamos ter que descer para Raposo Nossa Vai ter que fazer um retorno lá na frente da Raposo Para pegar o rodanel de novo Vixe Nossa senhora Quanto será que ela é? Queira Sei lá Eu acho que vai ter que trocar a câmera Câmera arregaçou tudo na hora que furou É Tô achando que hoje não vai, hein Pensou que ia estar lá duas horas Mas vai olhando Vai não É Eu vou parar esse vídeo por aqui Porque não vai empurrar muito ainda, né Mas vai ter a segunda parte A gente na borracharia depois de três horas que a gente chega Valeu E fui, é nóis